Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nesse momento, eu creio que o poder de Deus está iluminando, está envolvendo tudo que é seu. Casa, carro, trabalho, seus caminhos de ponta a ponta, de ida e volta. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele nos protege por trás e por diante. Tem anjos atrás, tem anjos na frente, ao lado, cai um mil do seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não será atingido. Olha que maravilha. É a palavra de Deus. Está aberta aqui na passagem que lemos ontem, que foi Isaías 45, no versículo de número 2, que diz, eu irei adiante de ti. Existe um céu aberto agora. Existe um céu aberto para todo aquele que crê. E quando nós iniciarmos a nossa oração, é como se uma luz que fizesse agora um canal na vertical do céu para a terra, da terra para o céu. Lembra quando a Bíblia fala em Gênesis, que Jacó sonhou e ele vinha uma escada e anjos subiam e desciam? É assim que está acontecendo agora. Não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que você se conectou, que foi convidado. Se você recebeu essa oração, essa mensagem, se alguém compartilhou com você, é porque essa pessoa quer muito bem a você. Então, não despreze esse momento. Não despreze essa palavra e nem essa oração que eu vou fazer. Gostaria de pedir que você preparasse um copo com água e juntos nós vamos abençoar. Ao beber dessa água, você vai receber a força de Deus e será um santo remédio. Amém? Vamos clamar? Então, prepare aí o seu coração e o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse lar, eu abençoo essa família, o carro, o sonho, o projeto, os caminhos dela, a ida e a volta, da cabeça aos pés, sim, em volta dela, tudo que é dela e aquilo que o Senhor, meu Deus, tem pra ela. Faça ela chegar a esse sonho, a essa realização. Senhor, eu te louvo por essa vida, eu te louvo por essa pessoa que participa dessa oração. Toca nesse coração, ajuda ela, fortalece ela. Eu tenho certeza, meu Deus, que nesse momento o Senhor está levantando essa pessoa da cama, da lama, do chão, o Senhor está levantando essa pessoa do câncer, da morte. O médico disse, acabou, não tem mais jeito, mas o Senhor agora mostra que a última palavra é do Senhor. O Senhor mostra para essa pessoa que o Senhor é o Deus dela, que está adiante dela. Louvado seja o Senhor, porque eu creio no milagre, na restauração e no perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoado seja a sua vida e quem crê diga amém. Beba com fé, graças a Deus, respira fundo, diga eu sou de Deus, minha família é de Deus e eu vou vencer. Você crê? Você é mais que vencedor. Deus abençoe.